Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel vamos ao capítulo 5 do evangelho de jesus cristo segundo são marcos capítulo 5 em outros vídeos você vai encontrar os outros capítulos passaram a outra margem do lago ao território dos gerazenos assim que saíram da barca um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério onde tinha seu refúgio e veio-lhe ao encontro não podiam atá-lo nem com cadeia mesmo aos sepulcros pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias mas os despedaçara e ninguém o podia subjulgar sempre dia e noite sempre dia e noite andava pelos sepulcros e dos montes gritando e ferindo-se com pedras vendo jesus vendo jesus de longe gritando em alta voz que queres que queres de mim jesus que queres de mim jesus filho de deus altíssimo conjuro-te por deus que não me atormentes é que jesus lhe dizia espírito imundo sai deste homem perguntou-lhe jesus qual é o teu nome respondeu-lhe legião é o meu nome porque somos muitos e pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região ora uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte e os espíritos suplicavam-lhe manda-nos para os porcos para entrarmos neles jesus e os permitiu então os espíritos imundos tendo saído entraram nos porcos e a manada de uns dois mil precipitou-se no mar afogando-se versículo 14 em diante fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores então saíram a ver o que tinha acontecido aproximaram-se de jesus e viram o possesso assentado coberto com seu manto e calmo ele que tinha sido possuído pela legião e o pânico apoderou-se deles as testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região quando ele subia para a barca veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo jesus não o admitiu mas disse-lhe vai para casa para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o senhor fez por ti e como se compadeceu de ti foi-se ele e começou a publicar na decápole tudo o que jesus lhe havia feito e todos se admiravam vamos agora ao versículo 21 em diante do capítulo 5 do evangelho de são marcos tendo jesus navegado outra vez para a margem oposta de novo afluiu a ele uma grande multidão ele se achava à beira do mar quando um dos chefes da sinagoga chamado jairo se apresentou e a sua vista lançou-se e aos pés rogando-lhe com insistência minha filhinha está nas últimas vem impõe-lhe as mãos para que se salve viva jesus foi com ele e grande multidão o seguia comprimindo-o ora havia ali uma mulher que já por doze anos padecia de um fluxo de sangue sofrera muito nas mãos de vários médicos gastando tudo o que possuía sem achar nenhum alívio pelo contrário piorava cada vez mais tendo ela ouvido falar de jesus veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto dizia ela consigo se tocar ainda que seja na orla do seu manto estarei curada ora no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e voltando-se para o povo perguntou quem tocou minhas vestes responderam-lhe os seus discípulos vês que a multidão te comprimes e perguntas quem me tocou e ele olhava em derredor para ver quem o fizera ora a mulher atemorizada e trêmula sabendo o que nela se tinha passado veio lançar-se-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade mas ele lhe disse filha a tua fé te salvou vai em paz e ser curada do teu mal versículo 35 em diante enquanto ainda falava chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando-lhe tua filha morreu para que ainda incomodas o mestre ouvindo Jesus a notícia que era transmitida dirigiu-se ao chefe da sinagoga não temas crê somente e não permitiu que ninguém o acompanhasse senão Pedro Tiago e João irmão de Tiago ao chegar a casa do chefe da sinagoga viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações ele entrou e disse-lhes por que todo esse barulho e esses choros a menina não morreu ela está dormindo mas riam riam-se dele contudo tendo mandado sair todos tomou o pai a mãe da menina e os que levava consigo e entrou onde a menina estava deitada segurou a mão da menina e disse-lhe talita come que quer dizer menina ordeno-te levanta-te e imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar pois contava doze anos eles ficaram assombrados ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhes dessem de comer palavra da salvação glória a vós senhor é o capítulo 5 do evangelho de jesus cristo segundo são marcos para você do blog repórter paulo maciel ponto blogspot ponto com facebook ponto com barra paulo maciel da rádio e canal do youtube paulo roberto maciel xalom a paz de cristo de cristo xalom a paz Obrigado.